7 mil torcedores, casa cheia, festa, mas aos 5, Fabrício cobra a falta, a bola desvia em Alex Paulista, na súmula, gol do Fabrício, 1 a 0 atlético. Eles gritam, fazem barulho, querem o gol de empate, nem tenta de falta, várias vezes. Jogo tenso, o Londrina tentando, o Atlético, quando consegue espaço, também. Aloysio toca para Marim, quase. Neste lance, no fim do primeiro tempo, o zagueiro Duval cai sobre a bola dentro da área, o Londrina reclama um toque de mão. Vem o segundo tempo e o Tubarão ronda a área do Atlético, mas aos 20, Fernandinho arranca e o juiz Maurício Batista dos Santos vê falta de Alex, que se irrita. Na cobrança, Fernandinho amplia. O gol desmonta o Londrina e tira o controle de alguns torcedores. Estes tentam agredir os dirigentes do Atlético que estavam numa cabine. Para piorar, vem um cruzamento da direita e, de novo, Fernandinho faz o terceiro. E, para piorar ainda mais, Maciel solta uma bomba e fecha a goleada. Um torcedor invade o campo, é retirado pela polícia. O árbitro termina sem dar nada de acréscimo. Agora é mais tranquilo, né? Com a vitória na casa do adversário. Todo mundo de parabéns, principalmente os atacantes e os meios campistas. Os meios atacantes, né? Que geralmente gostam de jogar somente com a bola. Eles ajudaram demais na marcação, o que facilitou o pessoal aqui atrás. Foram quatro gols diante de um estádio cheio. A torcida irritada, invadindo o campo. Deu tudo errado para o Londrina. Difícil saber com que ânimo disputar a segunda partida das semifinais no fim de semana. É difícil, 4x0, mas temos um jogo ainda. Temos que honrar a camisa do Londrina. 4x0 fica feio para todo o grupo, né? Mas eu acho que, como a gente reverteu o placar lá em Cianorte, eu tenho esperança até o fim.